Fala galera, pessoal, povo maravilhoso, vídeo de utilidade pública. Eu, Juliana Vital, estou gravando esse vídeo... Eu tô muito importante. Eu que tô muito importante. Eu tô maravilhosa, eu estou muito importante. Eu que tô importante. Guys, eu estou com um ser humano maravilhoso e eu estou... O céu tá meio... Hoje não tô tão animado. Quando ele me falou o meu escritório todo de vidro, eu falei vai estar um sol maravilhoso, um fundo... Cinza. Gente, é o seguinte, primeiramente eu queria agradecer, Terry, por estar aqui comigo hoje. Eu agradeço, é uma honra pra mim saber que você veio de longe pra estar aqui, muito longe. Muito longe. É uma honra porque eu estou honrado de saber que você veio pra fazer esse vídeo, pra gente conversar. E nós estamos muito felizes com essa parceria, com esse approach que nós vamos ter agora. E, gente, o Terry, ele é maravilhoso. Por que que eu... Eu vou falar pra vocês por que que ele é maravilhoso. Primeiro que ele é um ser humano incrível. E eu vim realmente da Irlanda pro Canadá. Tô voltando, essa é a minha segunda vez aqui na cidade, porque nós vamos falar um pouco de tema imigração. Que é... O que todo mundo quer. O que todo mundo quer. Né, os Estados Unidos, é bem complicado você emigrar pros Estados Unidos. Então, o Canadá, ele é muito similar com os Estados Unidos e ele supri hoje essa necessidade do brasileiro. Sim, a gente sempre fala que o Canadá é uma mistura da Europa, tipo a Inglaterra, né, com os Estados Unidos, né. E é um país que eu acho que não tem aquele melting pot, que é o termo que nós usamos quando acerto... Os Estados Unidos é um país de imigrantes, mas não como o Canadá. O Canadá é um país de imigrantes. Toronto tem mais de 120 culturas numa cidade. Então, nós somos multicultural, então as pessoas gostam dessa mistura, dessa diversidade que o Canadá tem. E a vida, né, que é um pouco parecida com a americana, querendo ou não. E o brasileiro... Um pouco mais parecida com a americana, mas um pouco de culturas com a europeia, né. A pessoa fica cada um no seu quadrado, tem que ter liberdade, porque o americano já não é tanto assim, né. Exatamente. E aí, no outro lado também, há um país aberto a imigrantes. O Canadá é um país que deixa muito claro, nós somos um país de imigrantes. Exatamente. Nós não temos o Trump falando que não querendo imigrantes. Exatamente. E é um mix de nacionalidade, assim, você pode falar português na rua e não se sentir envergonhado. E não se sentir envergonhado. E não se sentir envergonhado, tá tudo certo, tá tudo livre. Agora, eu quero só falar uma coisa pra vocês. O Terry, Terry, quando você escuta esse nome, você acha que você vai vir aqui e vai encontrar com o Canadá, Canadensão, só falando em inglês. Gente, esse ser humano é canadense, ele nasceu aqui. Sim, pronto. E Terry Ferreira... O Ferreira é entrega, né. O Ferreira é tipo Santos. É tipo... Entrega. O Silva, o Silva também. Silva. Quando a gente decora a marca, eu falei, Silva, não dá. Acabou. Então, o que que acontece? Eu queria... Eu vim da periferia, tá. Muitos sabem da minha história, agora o Terry também sabe da minha história. E eu vim da periferia, realmente. Eu vim de uma comunidade muito carente. E, né, através do estudo, gente. Foi o estudo que me fez sentar hoje nessa cadeira, né. Tocar essa mesa, beber dessa água. Foi tudo através de mérito próprio, estudando e correndo atrás dos meus sonhos. O estudo é a arma, né, como dizia Nelson Mandela, que pode mudar o mundo, né. Então, quer mudar uma sociedade, um país, investe na educação. Exatamente. Poder, conhecimento. E o Terry, ele virou Immigration Advisor. Pra você que não sabe o que é um Immigration Advisor, Terry, explica pra eles, por favor, o que é um Immigration Advisor? Então, o Immigration, que a gente usa aqui, Consulting, mas é a mesma coisa de Advisor, é uma pessoa licenciada pelo governo do Canadá, né, que a gente passa por todo um processo seletivo, provas, estudos, experiência, tempo de estágio, pra poder ter licença, pra representar uma família e uma pessoa junto à imigração. Então, é a mesma coisa como se fosse um advogado, só que só nós podemos praticar a imigração, e nós não podemos ir à Suprema Corte do Canadá, até um ponto que nós não podemos ir. Mas todos os processos, quando a pessoa é detida, faz uma extinção, troca de vício, imigração, nós podemos defender, representar a pessoa. Então, nós somos profissionais, né, regulamentados, temos uma licença, juntamente com o governo do Canadá. Temos que fazer vários cursos durante o ano, que é um sábado, mas fazer vários cursos durante o ano. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que protege o aplicante, protege o cliente. Porque se acontecer alguma coisa, livre e guarda, nós temos o nosso seguro, o cliente tem aquela proteção. E muitas das vezes as pessoas fazem por conta própria, gente, a imigração é coisa séria, uma vez que você já fez, ele acabou. Está arquivado. Por isso que nós temos muita atenção aqui no escritório. Como eu falei com você ontem, a gente faz duas, três revisões do processo. Porque uma vez que enviou, é um documento certo, está arquivado ele para o resto da sua vida. Então, assim, nós hoje temos as pessoas que nos procuram, que fizeram por conta própria errado, pegaram o consultor fantasma, que é o Gols, que encontrou com eles um café para fazer um processo. Então, assim, o governo criou essa profissão de ter muitos anos, é reconhecida, quando nós temos uma licença, um registro, para poder praticar. Vou na cadeia e tiro pessoas, vou com a audiência. Olha só, olha só. Entendeu? E eu gosto muito. E ajuda muitas pessoas a serem muito felizes e também conquistarem a documentação para poder morar legalmente aqui no país. Para sempre. Para sempre, forever, my love. É, nós sempre falamos com nossos clientes, eu falo sempre que nós somos experts em trazer e manter as pessoas aqui. Exatamente, manter, ficar. E manter, ficar. E uma coisa que é muito importante, como eu estava falando ontem, conversando rapidinho, é que toca muito na gente. Há uma questão muito forte emocional. Eu, às vezes, vou no shopping aqui, ou fui na ilha pouco tempo atrás, o casal parou, estavam os pais do Brasil, os idosos, os senhores e tudo, falaram assim, olha, foi ele que fez o meu processo de residência, foi ele que fez o meu visto. Eu tinha tido em quatro, cinco pessoas o trabalho deles, o escritório deles, porque eu não sou sozinho, eu tenho uma equipe, como você viu, né? O trabalho do escritório deles deu certo no meu processo, eu tinha tido quatro, cinco vezes. Então, assim, a gente muda vidas, toca em vidas, né? De forma, e é gratificante. Eu chegar em casa e dar para a minha esposa, falar com a minha família, olha, um processo que eu estava ali, orando, pedindo a Deus para ser aprovado, foi aprovado. Então, assim, nós temos hoje vários tipos de processo que nós temos 100% de aprovação. Vai, vai, vai. Então, mexe muito com a gente. E, Terry, agora, para a gente finalizar essa primeira parte, porque vai ter muitos vídeos com esse tema imigração, tá? E o Terry, conta para a gente por que você, ele é formado em política, nada a ver, tudo a ver, claro, porque política está ligado, né? Com imigração, países e relações, né? Eu peguei a parte de política estratégica, estratégica, para trazer para a imigração. Por que que você virou um immigration advisor? Ele tem dois anos que ele está hoje nessa profissão, né? Na profissão, não, como empresário, né? Ele tem a própria empresa, porque ele já veio com background de immigration antes. Mas por que que você resolveu entrar nessa área? Por assistência, vamos por assim, do... Sobrevivência. É, por assistência do meu pai, na verdade. Meu pai foi a pessoa que pegou muito no meu pé há muitos anos por isso. Porque quando eu fiz política, eu amo política, eu estudei marketing político, eu amo a questão, não que a política as pessoas conhecem no Brasil, mas a política de ajudar as pessoas a socarem vidas, fazer programas que melhoram a vida das pessoas. Isso que é política, né? Então, meu pai, na época, meus pais têm uma história muito... É uma história muito interessante, né? Meus pais, família pobre, humilde, né? Muito humilde também. Até que minha mãe tinha uma classe média, mas meu pai era muito pobre. Meu pai dividia a camisa com os irmãos, uma camisa. E meu pai decidiu sair do Brasil pra poder ter a vida melhor. Veio para o Canadá, o sonho. Então, o pai é da onde? Minas. Mineu. Sabará, BH. Um beijo pro pai, maravilhoso. Sim, easy. E aí, nesse caso, meu pai decidiu sair do Brasil. Minha mãe falou, olha, não tem como a gente ficar aqui, vamos fazer o quê aqui? E na época, meu pai veio pro Canadá, onde a época não precisava de visto. Era tudo aberto, era tudo visto. A Irlanda já foi um dia também assim. Sim, hoje em dia, o negócio mudou, né? Exato. Tá começando a apertar, né? Porque a população também tá gigantesca. Não, mas não dá. E aí, meu pai decidiu vir, então. Era porque eu não morava com a minha mãe ainda. Foi até engraçado que meu pai veio na frente. Minha mãe ficou lá. Minha mãe queria vir. Minha avô não deixou na época. Falou assim, pode estar aí, mas seu pai é casado. Então, eles casaram por procuração. E minha mãe veio. Minha mãe entrou no último dia que estava liberado ainda pra brasileiros entrarem. Ela entrou. E ela entrou na época e tudo. Minhas pais vieram pra cá. E na época, todo mundo estava pedindo refúgio. Porque não tinha processo. Refugiados, eles vieram como refugiados. Sim, não tinha processo pra poder pedir. E na época, que foi a época da crise muito grande no Brasil, com a inflação, Sarney, Collor, aquele período. E aí, um pouquinho antes, na época da ditadura ainda. Mas aí, quando eles já estavam aqui, estava aquela época do Collor, de confiscado. Eu tinha nascido e eles pediram refúgio naquela época. E aí, refugiados e a imigração falou não. Não, não. Eu já tinha nascido. A ponto de minha mãe falar assim, na audiência, você nunca fica legal aqui. Nunca. E outra coisa, o seu filho, como é que ela disse, se você quiser, você deixa pra nós. Porque nós vamos cuidar dele melhor que você. Arrepiei até, ó. Queriam a criança da mãe porque a mãe não tinha o visto legalizado. Minha mãe falou na época assim, olha, como que eu vou cuidar do meu filho? O Brasil está em crise. Minha mãe, não, minha querida, meu filho, vai comigo. Então, meus pais voltaram, foram deportados do Canadá. Meu pai foi pra Itália, meu ano certo, foi pro Brasil. Minha mãe falou, o que vamos fazer? Então, vamos para os Estados Unidos. Agora, o Canadá já não aceita mais. Então, eles atravessaram o México, foram, chegaram no Estado depois de 30 dias. E aí, onde foi? Eu fui depois de avião, obviamente, no Canadense. Minha mãe nasceu. Depois de 10 anos nos Estados Unidos, chegou a ter um processo de migração, deportados de novo. Meu Deus, terceira vez deportados. É, deportados de novo para o Brasil. Do nada, te tiram tudo, ó, cara, pega tudo. É, vai embora. Tudo, tchau. Você vai ser tratado como uma pessoa criminosa. Você vai ser tratado como uma pessoa que, entendeu? Uma pessoa que, como se você fez uma coisa errada, matou alguém. É triste a forma que isso acontece. E, infelizmente, acontece, isso não tem lugar no mundo. O Canadá tem de casos e histórias, né? Mas aí, no caso, meus pais foram, voltaram para o Brasil. Eu fui junto e meu pai falou, o que é que vamos fazer? Eu queria estudar, né? Eu tive que estudar. Meu português não é, meu português é minha. Eu fui alfabetizado no inglês. Então, meu português é a segunda língua. Eu não sei escrever bem em português, como eu falo o inglês. Eu achei que isso é engraçado. Eu vou escrever ali, mas o inglês é a língua que eu domino. E aí, nesse espaço, meu pai, eu vou estudar. Aí, comecei a trabalhar com o professor. E aí, decidimos, vamos voltar para fora. México de novo. México, México, coiotes. Lembra da novela? Como que é o nome daquela novela? América, eu acho. América. Eu sou eu, eu não vou curtir a América. Lembra disso? Então, meus pais, na verdade, nessa situação foi a pior. Minha mãe achou que ia morrer, né? Eu tenho. Não recomendo, não façam isso, por favor. Não façam isso, gente. Não façam isso, pelo amor de Deus. É a questão de sobrevivência. Hoje está bem diferente. Hoje tem formas de você vir. Mas, na época, meus pais não tinham como. E era a situação. E foi quando eles, na época, ficaram duas horas debaixo no caminhão. Doze horas debaixo de um caminhão. Fundo falso, né? Fundo falso, sem respirar, sem se mexer. E chegou um ponto que a mãe achou que ela ia morrer. Que ela falou que ela teve que pular num, tipo, num lago. E na hora que ela falou, ela já começou a delirar. Eu não sei nadar, senhora. Eu ia ficar a primeira. E aí ela começou a delirar e ela falou, eu não vou conseguir. Meu pai, não, você vai. Vamos ir. E ela falou que na época, naquele momento, ela ouviu muito a minha voz. Porque eu falava que quando ela, quando se pediu deles, eu falei, você vai chegar. Deus vai te levar. Olha, arrepiada. Você vai chegar. E aí ela, na hora, dizia que ela falou assim, eu vou morrer em Israel. Aí meu pai, não, no estado de Israel, eu só ouvi a minha voz. Você vai chegar, vai, mãe, vai. E o pior é que eu, no Brasil, como irmã adolescente, com aquela pressão. Não tem notícia dos meus pais. É trinta e poucos dias. Não tem notícia. Não sabe se você está vivo, se está morto. É uma pressão muito grande. E aí eles chegaram nos Estados Unidos. Aí eles chegaram, guarda-a-deus, chegaram. Foi eu e minha irmã de novo, de avião. Minha irmã de era americana, nascida lá. Chegamos nos Estados Unidos. Olhamos todo tipo de situação. Eu fui aceito nas melhores universidades americanas, mas eu não sou americano, eu sou canadense. E eu não podia estudar. E foi a questão que eu tinha um trauma com o Canadá. Porque o meu pai sempre falava, o Canadá é o sonho da minha vida. E na época eu me advisor na escola. Eu fiquei no top five em Boston, de nota. Minha média foi 95.25. Boston! Qual foi o nome da universidade, senhor? Eu fui aceito na segunda etapa da Harvard. Fui aceito na Northeastern. Maravilhoso, senhor! Mas aí não tinha, não tinha, não tinha, né? Como se diz, não tinha como prosseguir a aplicação que chega a um ponto e fala, Cadê o seu documento? Aham. Eu não tinha. Então o ponto de, a minha advisor virar e falar comigo, em uma reunião com os professores, Terry, você tem nota muito alta, você vai entrar em qualquer lugar e você é canadense, você vai para o Canadá. Aí eu falei, Canadá é o nome. Eu não sei o nome. Você tinha... Tudo isso é o nome do Canadá. Ok. E aí foi quando a minha mãe, o Terry, ele dá uma oportunidade no seu país, amor, você vai estudar, no Brasil você não consegue estudar, vai ser mais difícil. O Canadá, você é canadense, tem direito a tudo. Provavelmente vai lá conhecer. Aí passou uns meses, eu falei, sabe de uma coisa? Não tem nada a perder. Sim, vou. Vou, vou pra lá. E eu sempre vivi com aquela coisa. Eu não tenho nacionalidade. Porque eu morei no Brasil, eu nasci no Brasil. E meus pais, minha irmã é americana, eu morei nos Estados Unidos, mas eu não sou americano. É tudo bom no sábado. Então assim, eu sempre falava, você nasce onde? Eu sou canadense, mas eu não sei nada do Canadá. Então é tanto que quando eu vim, eu lembro, só conheci a torre. Só a torre. Então é tanto que eu cheguei e... Foram na torre. Foram na torre. E eu lembro quando eu cheguei aqui na Niagara Falls, na fronteira, eu vim pra visitar uma amiga muito querida, que me recebeu pra me ajudar. E aí quando eu cheguei na oficial, falou assim, quanto tempo você tá fora do Canadá? Aí eu falei, sim, 19 anos. Eu tinha 17, eu tinha 16 anos fora, mas tinha 1 ano. Aí ele falou assim, e quanto tempo você vai ficar? Eu falei, quanto tempo eu quiser, é meu país. Aí ele me oferecei, eu falei assim, quanto tempo eu quiser, é meu país. E ele falou assim, welcome home. Ok. Aí quando ele entrou, aquela sensação, welcome home, eu cheguei e falei, welcome home. It's home, yeah. Eu fico home, yeah. E aí foi quando eu vi, eu cheguei, que eu fiquei encantado. Falei, gente, é meu país, o país é maravilhoso, o país, o povo é uma cultura, a cidade, as pessoas aceitam, é amigáveis. Eu fui nos órgãos, eu vi assim, a bandeira, eu falei, gente, é meu país, eu tô em casa. E foi quando eu decidi, é que eu quero ficar. Falei aqui nas minhas escolas e tudo. Aí minha mãe, meu pai nos Estados Unidos, tô lá ainda. Gente, vai ter que ter segunda parte. Vai, vai ter, agora vai melhorar. Vai ter que ser, ó, vamos fazer o seguinte? Se inscreve aqui no canal, aperta o seu dedinho aqui, ó, e ó, emigrar para o Canadá. Tem muita coisa aí. Vambora. Se inscreve aqui no canal, que eu e o Terry, a gente tem muito, olha, eu tô arrepiada. Se inscreve aqui, porque vai ter mais um vídeo. E aí E aí E aí E aí